Bom dia! Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje teremos um vídeo bem legal Porque hoje eu resolvi trazer vocês comigo Porque hoje é segunda-feira Então hoje eu quero ter um dia bastante produtivo Tem bastante coisa pra fazer E eu resolvi trazer vocês comigo pra vocês verem Assim, como é que é o meu dia Como que eu me organizo, faço as coisas direitinho Como é que eu ponho em prática tudo aquilo que eu falei pra vocês No vídeo que eu postei aqui no canal De como ser mais produtivo Então hoje eu tenho bastante coisa pra fazer Segunda-feira é dia de postar vídeo Então eu vou postar vídeo hoje Tenho que terminar de editar ele pra poder postar Hoje vai chegar as minhas plantinhas que eu ganhei da minha mãe Ganhei duas plantinhas muito lindas Vou mostrar pra vocês depois Vou tomar café Seria bom se eu conseguisse fazer exercício Eu vou ver se eu consigo Então tenho várias coisinhas pra fazer Fora as coisas que eu ainda tenho pra fazer Que eu ainda não tô lembrada Mas eu deixei tudo no meu checklist Eu fiz ali Se você gosta desse tipo de vídeo De vlog De rotina Já deixa o seu... Já deixa o seu... Hã? Já deixa o seu like aqui Já curte esse vídeo Porque eu amo gravar esse tipo de vídeo Eu espero que vocês gostem Então não esquece de curtir Se inscreve aqui no canal Pra gente crescer Essa nossa família é linda E pode deixar aqui nos comentários também O que vocês acham As opiniões de vocês Dá um oi Um bom dia Que eu respondo todos os comentários Eu amo conversar com vocês aqui embaixo Então pode soltar o dedinho aqui Me segue lá no Instagram também Que eu sempre posto pra vocês o meu dia Fora aqui, né? Nos vídeos eu mostro alguns detalhes Dá pra conversar mais com vocês Faço enquetes Então me segue por lá Pra gente poder ficar mais pertinho A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou ler um pouco a Bíblia Porque eu gosto de ler sempre de manhã A primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia Tomar um café Enquanto eu tomo café Eu já preparo o vídeo de mais tarde I can't help but fall in love with you I can't help but love the way you move I can't help but try to make you feel Make you feel the way Make you feel like you deserve to Girl, I knew your last man would deserve you You don't gotta worry I won't hurt you but it hurt to Go without you every day and every night We are one call away from being right by my side Now, girl, why don't you stay with me and you talk about it I ain't ever gonna let you in, don't you ever doubt it Can you say what's on your mind? Sit down and let's talk, take all the stress off that we get from every day Trying to be good, just like that we should But it doesn't work anyway One day let's go out, one day let's show out Pancake aqui é terminada com sucesso Olha que coisa mais linda essa panqueca Meu Deus E agora enquanto eu vou comer Vou terminar de editar o vídeo aqui que eu vou soltar hoje E pra facilitar a minha vida na hora de editar vídeo Eu sempre deixo ele já editado, cortado Sem os efeitos que eu sempre coloco aqui e tal Isso me adianta muito Eu consegui editar dois vídeos num dia só Então eu só deixo eles cortados E depois no dia do soltar ou um dia antes Eu só coloco os efeitos que aí fica super mais fácil E eu consigo me organizar e conseguir postar os dois vídeos por semana Então já tá todo cortadinho aqui E agora só falta colocar os efeitos Do Insta, do Tudo Bom E as coisas, então fica super mais fácil Enquanto eu só vou tomar meu café Fiz meu checklist Eu só faltava agora dar uma anotada em tudo que eu já fiz Eu tenho que comprar urgentemente uma brush pen Aquelas canetas que parecem um pincel Eu tô doida pra comprar, mas eu ainda não comprei Facilita muito porque com canetinha é mais difícil É muito fininha Vídeo editado agora Tenho que renderizar Pra poder postar ali no YouTube Então vai ficar renderizando agora Ele demora um pouquinho Geralmente demora uma hora mais ou menos Pra poder renderizar São 10h47 Então vai dar tempo Enquanto ele tá renderizando Eu vou fazendo a capa logo Pra me adiantar Eu faço a capa Final de vídeo Tudo no Canva Que é um site perfeito Maravilhoso pra fazer várias coisas Então eu vou fazer minha capinha aqui Enquanto o vídeo está renderizando Vídeo programado Já tá tudo certinho Já fiz a capa Já fiz a descrição Tudo certinho Vou postar 2 horas daqui a pouco São 1h35 Então eu vou aguardar Enquanto o vídeo não sai Minhas plantinhas não chegam Eu vou tirar esse resto de esmalte Da minha unha Que eu sempre esqueço, gente Olha o estado dessa unha Eu sempre esqueço de tirar o esmalte E eu fico gravando vídeo com esse troço E eu acho que as pessoas devem ter nem abuso Da minha unha E dar vontade de vir com uma acetona e tirar Mas eu vou tirar então esse esmalte E gente Deixa eu falar pra vocês aqui da panqueca Temos uma panqueca aqui Linda, maravilhosa De chocolate com morango Perfeita, né? Nem tanto Cara Não sei o que nessa panqueca Me deu dor de barriga Sério, gente Juro pra vocês Tipo Eu já fiz panqueca de banana antes E não tive essa reação Tipo Eu comecei a ficar enjoada Meu estômago começou a embrulhar E deu aquela vontadezinha De ir no banheiro E falei Caraca, o que será que foi? Eu acho que foi o cacau Porque no caso O que eu usei Não é chocolate Chocolate Tipo, tipo, Nescau Era chocolate Em pó 50% cacau Então ele era bem amargo Porque eu gosto de chocolate amargo Ou eu botei muito Ou como foi a minha primeira refeição do dia Não deve ter caído muito bem no meu estômago Porque tava bem amargo Porque eu botei bastante cacau Não ficou docinho Ele ficou bem amargo mesmo Minha boca ficou amarga Por causa do chocolate em pó Então não desceu muito bem Então quem tiver um estômago insensível Não faz assim de primeira não Ou bota menos cacau Ou põe Eu tinha lá a opção de Um 32% cacau também Mas aí é que linda né Que de não Eu gosto de mim amargo Peguei 50% Acho que foi um pouco forte demais Ai ai Coisa que a gente passa aqui É a intimidade Tá gente Tô contando isso aqui Mas a intimidade é nossa Conta pra ninguém não Mas enquanto minhas plantinhas não chegam né Vou dar uma arrumada Clicuei de roupa aqui Porque eu vou aproveitar o tempo livre Que sobrou Fazer o que? Andar de patincha É o que eu amo Faz tempo que eu não ando Então vou andar um pouquinho hoje Aqui ele come de café da manhã Não, café da manhã não Após o café da manhã Tava lá perdido lá Ai que dia Viu? Dó Tava lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí vai ficando caidinha, que eu vou colocar ela numa prateleira e na prateleira eu vou mostrar no tour da casa pra vocês, porque minha casa é uma bagunça, porque eu tô arrumando tudo pra poder fazer o tour, porque o que eu tava esperando pra chegar chegou e agora dá pra fazer o tour. Aí eu ganhei essas plantinhas pra poder decorar. E a outra lindona é essa aqui, que ela é enorme, enorme, enorme. Ela é muito grande. A gente colocou ela num vaso com essas coisinhas aqui, que eu não sei o que é. Quem tem de plantas, me fale, por favor. Ó, e a folha dela é assim. Ela é muito lindona. Aí vocês notaram lá no Instagram e o nome dela é Suzana. Então nós temos agora Celeste, Suzana e Madalena. Três plantinhas. Muito lindas, né? Finalizando nosso checklist do dia. O vídeo eu já postei, então o vídeo aqui a gente já vai dar um check aqui nele. E o fazer a caminhada eu não fiz, mas eu vou botar como eu fiz, porque eu já fiz um exercício que foi andar de patinhas. Então fechamos o nosso checklist do dia. Agora em plantinhas, as minhas estão precisando de um pouco de água, então vou botar, jogar um pouquinho de água nela. Porque elas precisam de água duas vezes na semana, então eu boto água nelas todas no mesmo dia. Porque todas as três precisam só de água duas vezes na semana, então fica até mais fácil pra mim. Então eu vou botar um pouquinho de água pra elas. E é isso, gente. Checklist feito. Já fiz tudo o que eu precisava fazer no meu dia. Estou bem feliz que consegui fazer tudo e mais um pouco. Se você gosta desses vídeos de rotina, de produtividade, não esquece de clicar aqui em gostei, porque me ajuda muito. Comenta aqui embaixo as opiniões de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Eu respondo todos os comentários e é muito bom vocês responderem. Porque aí o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, curtindo e respondendo. E ajuda o canal a crescer mais, tá bom? Não esquece de se inscrever também aqui no canal pra gente crescer nessa nossa família linda. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Amo muito, muito vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho